Boa noite, agora é a vez do Paraná na Band, vamos aos destaques aqui da nossa região. O prefeito de Araucária foi alvo de uma operação do GAECO que investiga possíveis crimes contra a administração pública. A polícia civil começa a investigar um caso de uma mulher que foi encontrada morta dentro do próprio carro em Colombo. O DR do Paraná reabriu a Estrada da Graciosa que estava interditada por causa das chuvas dos últimos dias. No futebol, o Atlético derrotou o Botafogo nos pênaltis e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E com a chegada do frio, os gastos com gás e energia elétrica estão aumentando. São as notícias que você vê agora aqui na Band. O prefeito de Araucária, na região metropolitana, foi alvo hoje de uma operação do GAECO que investiga possíveis crimes contra a administração pública. A operação foi autorizada pelo Tribunal de Justiça. Durante a manhã, a casa do prefeito Issan, o Sende Aine, a sede da administração municipal e o prédio da Câmara Municipal receberam agentes do GAECO para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. No legislativo, celulares e documentos foram levados do gabinete do presidente da casa, Benhur Custódio de Oliveira, do Cidadania. O Ministério Público não informou quais possíveis crimes são investigados. Porém, em abril deste ano, o Ministério Público confirmou que apurava a possível prática de nepotismo na prefeitura de Araucária após Issan nomear a própria sogra para o cargo de secretária municipal. A nomeação foi dois dias antes dele casar com a filha da servidora, uma adolescente de 16 anos. Depois do casamento, vieram à tona nomeações de parentes de Issan na prefeitura, incluindo a mãe da adolescente, a Marilene Rode, como secretária municipal de Cultura e Turismo. Com a repercussão do caso, ele exonerou a sogra. Quem também ganhou uma secretaria foi Elisângela Rode, tia da mulher do prefeito. Ao todo, foram dez mandados de busca e apreensão cumpridos. O procedimento tramita em segredo de justiça, em razão da natureza dos delitos investigados. Em nota, a prefeitura confirmou a operação no passo municipal e a inspeção de agentes no andar do governo e no jurídico. Nesses setores, nada foi apreendido ou copiado, segundo a administração. Esse tipo de situação acontece sempre que há um primeiro caso que desperta para outras investigações. Foi o que aconteceu. Começou naquele barulho todo que virou até nacional do casamento do prefeito com uma moça bem mais nova e depois a verificação de contratação de parentes dela. E chegou nesse caso. Houve o despertar aí dentro da investigação para verificar se outros casos existem na prefeitura. É isso que está acontecendo. Uma mulher foi encontrada morta dentro do próprio carro em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A polícia civil instaurou um inquérito policial para investigar este caso. O crime foi na noite dessa última quarta-feira. Franciele Gusso Rigoni, de 35 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro depois de deixar o marido em uma loja de materiais de construção em Curitiba. Ela avisou que iria ao mercado e o buscaria depois. Com a demora para voltar, o marido verificou o rastreador do veículo e acionou a polícia. O carro usado pelo casal foi encontrado exatamente aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, a pouco mais de 3 quilômetros do local onde Franciele deixou o marido. Segundo a polícia, o corpo estava no banco do passageiro com ferimentos na cabeça e no tórax. A bolsa que ela usava estava vazia e o celular dela ainda está sendo procurado. Franciele morava com o marido em um condomínio de luxo em Pinhais, na região metropolitana. O carro já passou por perícia e foi levado para o pátio da Delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, que investiga o caso. A polícia não descarta as possibilidades de latrocínio e feminicídio. Foi ouvido algumas pessoas, até familiares, mas nada indica que tinha uma diferença entre eles, uma briga entre eles. Então, não temos nada. Então, estamos apurando. Eu volto para lá, aguardando os laudos. E as possíveis imagens de câmara de segurança, que podem onde o carro foi abandonado. Os locais do trajeto estão aguardando o roteiro para o GPS do cá, para ver qual o trajeto que ele fez. Então, estamos aguardando tudo isso para poder seguir, desvendar esse crime. Nada é descartável. Pode ser um latrô, pode ser um homicídio e pode ser um feminicídio. Não descartamos nada, mas temos que apurar com mais ênfase para ter certeza do que aconteceu. E veja agora a imagem que nós vamos mostrar. Foi divulgado hoje esta imagem de um acidente no contorno norte. Nesta imagem é possível ver que o carro ultrapassa o caminhão pela direita, o que não pode, e aí perde o controle e bate de frente em outro caminhão que vinha no sentido contrário. O acidente foi no contorno norte e no sentido almirante da Madaré. O motorista do carro morreu no local. E o motorista do caminhão não se feriu. Vamos repetir a imagem para entender exatamente. Veja que ele vem tentando, vai aparecer daqui a pouquinho ali, ele vem tentando ultrapassar pela direita, ali por onde não deveria, já aparece o carro aí. E depois, acho que ele vai aparecer agora ali, assim ali, nesse momento. Veja, ele corta a frente tentando passar para outra pista, tentando voltar novamente para a pista, porque ele estava na pista que não deveria estar para fazer outra passagem, fazendo pela direita a outra passagem. Quando ele tenta voltar novamente, aí perde o controle do carro e aí vai para a pista do sentido contrário. E aí o caminhão não teve como segurar, porque foi em cima. Veja, o cidadão morreu na hora. Isso aí é uma lição importantíssima para quem gosta de abusar nas estradas, exagerar com a velocidade. A pessoa morre em frações de segundo. Tudo por essa necessidade de deixar os outros para trás. O DR do Paraná reabriu hoje a estrada da Graciosa, que havia sido interditada por segurança, depois das chuvas dos últimos dias. O trânsito na região continua em operação pareciga entre o quilômetro 7 e 8 e do quilômetro 11 e 12, locais com obras de recuperação de encosta em andamento. Os danos são registrados no final do ano passado e, neste ano, sendo atendidos pelo DR emergencialmente. A rodovia deve permanecer aberta nos próximos dias, caso as condições climáticas permaneçam favoráveis, sendo interditada caso chova excessivamente em único dia ou durante períodos prolongados. Ainda segundo o DR, os usuários devem seguir pela via com cautela, observando a sinalização provisória, visando garantir a segurança de todos os envolvidos. Desde a pandemia, o Brasil registrou uma queda na cobertura dos exames de mamografia e a falta da realização desse exame prejudica o combate ao câncer de mama. Cerca de um milhão de mamografias deixaram de ser realizadas no Brasil durante a pandemia. No estado do Paraná, não foi diferente. Uma pesquisa revela que quase 100 mil mulheres não fizeram o exame. Segundo o Inca, o câncer de mama é a principal causa de morte por tumores em mulheres. Estima-se 66 mil novos casos a cada ano. A redução no número de mamografias preocupa, porque o exame é a melhor forma de descobrir a doença precocemente, quando a chance de sucesso nos tratamentos é de 90%. O número de pessoas está aumentando já com o diagnóstico tardio. Esse é um dos grandes problemas de não se fazer o exame de rastreamento. E o melhor exame de rastreamento é por imagem que é a mamografia. Porque ela detecta nódulos ou o início de um nódulo a partir de um milímetro. Então, que é impossível de se palpar. Então, para você chegar em um autoexame, onde você sinta o toque, você sinta o nódulo, é porque ele já está muito grande. A queda no número de exames tem refletido nos custos de tratamento na rede pública de saúde. Ele se torna três vezes mais caro quando a enfermidade é descoberta em estágios mais avançados. Os recursos disponíveis para o sistema de saúde são limitados. E eles precisam ser direcionados de uma maneira garantia. Com melhor deficiência. Ou seja, tratar o maior número de pessoas obtendo seus melhores resultados. A mamografia é como um raio-x das mamas. O procedimento é rápido, dura cerca de 15 minutos e é capaz de salvar vidas. Não tenho medo de fazer o exame, porque é muito mais fácil você matar uma lagartixa do que um jacaré. Então, se você conseguir localizar o início de um nódulo com um milímetro, é muito mais fácil. O tratamento é menos agressivo, não é tão longo o tratamento quanto um estágio mais avançado. É uma boa orientação. Exatamente isso é o que acontece. A pessoa diz, eu não vou procurar, vai que encontre alguma coisa. Mas é justamente para não encontrar no futuro, que é importante saber se está tudo bem. Ou se tem algo em desenvolvimento e que mereça já uma cirurgia, uma providência. Começaram hoje as inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. A universidade está oferecendo cerca de 5.200 vagas em 122 cursos. As inscrições seguem até o dia 23 de agosto e devem ser feitas no site do Núcleo de Concursos da UFPR. A taxa é de R$ 195,00 para inscrição. O estudante tem até o dia 21 de julho para pedir isenção desta taxa. E vamos ver depois do intervalo. Com a chegada do frio, aumenta os gastos com o gás e a energia elétrica. Com a volta do frio, algumas despesas aumentam. Os principais gastos são com gás e energia elétrica. Quando chega o frio, as contas de luz, gás e água deste condomínio aumentam. Assim como as reclamações para o Fábio, que há seis anos é síndico. O morador chega, nos procura e não entende. Traz a conta, a conta aumentou. Tem unidades que chegam a aumentar 70%. O aumento dos gastos tem uma explicação. É neste período que as pessoas passam mais tempo em casa. E, consequentemente, consomem mais luz, água e gás. E aí, para dar uma equilibrada no orçamento, é preciso mudar alguns hábitos. O consumidor tem que ter uma atenção especial em manter os equipamentos que estão desligados fora da tomada. Em optar por equipamentos elétricos que tenham uma eficiência maior de consumo de energia. Em regiões mais frias, a temperatura da água durante o inverno pode chegar a 7 graus. E a demora para esquentar acaba em mais gastos de água, energia e gás. Quando o chuveiro está aberto até esquentar, a gente coloca uns dois, três baldes no banheiro para ir reservando aquela água para jogar na descarga da patente. Já quem usa o gás para esquentar o chuveiro, a dica é otimizar o uso. Banhos sincronizados. Tem uma família de três a quatro pessoas. E em sincronia essas pessoas para o banho, para a gente não deixar a temperatura da água na tubulação baixar tanto. Importante para entender, né? Banho com 7 graus na água, ninguém aguenta, nem o curitibano. As dicas foram importantes. Vamos falar de tempo, então. Em Curitiba, neste momento, estamos com 14 graus. Caso você ver aí a imagem da capital, temos lua, estamos na fase da lua cheia, aparentemente. E o tempo fica bom amanhã. Em todo o estado do Paraná, tempo bom, sol em todas as regiões. Mas o dia começa frio cedo e também ao anoitecer. Desfria cedo também, logo que o sol vai baixando. Curitiba, manhã de 8 a 20 graus, litoral de 15 a 22, região de Ponta Grossa de 10 a 20, no sul do Paraná de 13 a 22 graus. No norte do estado, de 14 a 24 graus, sol por todo o Paraná. Brincar também é um assunto sério. Além do benefício, o lazer, essas atividades lúdicas ajudam no desenvolvimento emocional das crianças. Nas mãos das crianças, nada de celular ou qualquer tipo de aparelho eletrônico. Hoje, o desafio é usar a criatividade para garantir a diversão. Para isso, recursos simples, como pincel e tinta, dão asas à imaginação dos pequenos. O que você está fazendo? Na casa. Eu pensei coração e passarinho. Tudo pode ser arte. E na hora de explorar a magia do universo infantil, vale tudo. Andar de carrinho de rolimã, tentar se equilibrar em uma perna de pau, fazer jogos de tabuleiro ou apostar na tradicional corrida de saco. Então a gente dá brinquedo passivo, igual uma caixa de papelão, uma garrafa, papéis, terra. E aí a criança vai ser ativa nesse ambiente, né? É ela que vai agir. A Jaqueline é mãe e babá. Em casa e no trabalho, ela prioriza brincadeiras manuais. Se a criança tem um estímulo diferente, a pintura, o brinquedo, é bem melhor para ela. Porque ela vai estimular, ela vai conhecer várias coisas, vai conhecer um mundo diferente que não seja tecnologia, né? Atividades aparentemente simples, mas que no final impactam positivamente no desenvolvimento das crianças. Os benefícios são cognitivos, sociais e emocionais. A criança aprende brincando, através das brincadeiras, que ela imita situações reais, que ela explora, que ela se conhece, que ela desenvolve movimentos corporais, né? Então a brincadeira é muito importante para todo esse processo de desenvolvimento dela. Começaram a ser vendidas hoje as tradicionais fatias do bolo de Santo Antônio. Na paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões, em Curitiba, vão ser distribuídas 28 mil imagens de Santo Antônio. Isso em 22 toneladas de bolo. Para ter uma ideia, são produzidas por dia entre 500 a 600 massas. A festa do Santo Casamenteiro completa 27 anos na capital paranaense. Segundo a tradição, quem encontra a medalhinha tem mais chances de casar. Mas para que toda essa festa seja possível, nos bastidores, tem muita gente trabalhando. Aqui são cerca de 75 voluntários. As vendas vão até o dia 13 de junho. Cada fatia de bolo custa 10 reais. Ah, eu fico animada porque eu já ganhei um Santo Antônio quando eu era jovem. Casei, tive duas filhas lindas, agora é vez dela. Dela, chá. Se Deus quiser. E você, está animada? Acha que vai encontrar a medalhinha? Não sei, hein? Está esperando. Ela quer saber se o bolo é bom. Ah, isso sim. Isso é uma garantia. Os indicadores de qualidade do serviço de saneamento no Paraná são o tema de uma consulta pública. E a população vai poder contribuir com a definição da qualidade do serviço de saneamento básico no Estado. Para enviar suas contribuições, o cidadão deve acessar o site da AGPAR. Nele, estão disponíveis a nota técnica elaborada pela equipe da Coordenadoria de Qualidade dos Serviços para fundamentar a proposta que está sendo apresentada, além de minuta de resolução com detalhamentos dos indicadores sugeridos. Para participar é muito simples, basta acessar o site da AGPAR, tem lá a aba participação social, daí tem consulta pública, daí você procura ali sobre a consulta pública dos indicadores de saneamento básico. Quando você clica lá, tem todos os documentos necessários para a população e os interessados, de uma maneira geral, analisar a proposta, estudar e firmar o seu convencimento. As sugestões, comentários e questionamentos devem ser enviados até o dia 25 de junho, por meio do formulário online. Entre os indicadores sugeridos pela equipe técnica da AGPAR, estão o número de reclamações dos usuários, o número de vazamentos de esgoto e duração média dos reparos, índice de perdas de água por ligação. O órgão regulador existe para isso, para pensar isso e trabalhar isso junto com a sociedade, com o poder concedente e com a prestadora de serviços, no sentido de melhorar cada vez mais essa prestação. E depois do intervalo, vamos ver como foi a classificação do Atlético na Copa do Brasil. No futebol, o Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. A classificação contra o Botafogo foi nas cobranças de pênalti. A vantagem conquistada na Baixada durou apenas 16 minutos. Quando o goleiro do Botafogo chuta a bola para frente, Madson, Pedro Henrique, Hugo Moura e Thiago Heleno são vencidos no lance e Tiquinho Soares abre o placar para o Botafogo. 1 a 0. O furacão foi atacado durante todo o jogo, mas lá atrás tem um goleiro com o nome de protetor, São Bento. Na decisão por pênaltis, ele brilhou novamente. Defendeu as duas primeiras cobranças do time carioca. A Alex Santana cobrou o último do furacão. Atlético 4, Botafogo 2, na decisão por pênaltis. O Atlético está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético aguarda o sorteio dos novos confrontos. Mas não dá nem tempo de comemorar. No sábado, volta a enfrentar o Botafogo. Desta vez, pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30, na Arena da Baixada. Foram definidos hoje os vencedores do prêmio Queijos do Paraná. É um concurso realizado no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O que não falta no Paraná é queijo. O Estado produz 12 milhões de litros de leite por dia. Resultado disso são as várias opções do produto, como parmesão, mozzarella, provolone. Desde o queijo artesanal, do pequeno, até os queijos industriais, das grandes indústrias, estão presentes hoje em produções exclusivamente do Paraná. Esse concurso foi feito para a promoção que os queijos paranenses sejam mais conhecidos. Essa é a primeira vez que o Estado reúne seus melhores queijos em um evento com premiação, minicursos e palestras. E para mostrar para a nossa sociedade que nós temos queijos aqui tão bons como os queijos mineiros ou com queijo europeu. e às vezes tem desconhecimento da sociedade. Então, um dos objetivos é isso, valorizar, porque é predominantemente também, isso é de pequena e média propriedade, que se produz esse queijo. Mais de 300 queijos participam, todos de produtores paranaenses. A premiação é dividida em 16 categorias. Todos podem receber algum tipo de reconhecimento, mas, ao final, os jurados vão escolher o melhor queijo do evento. Nenhum queijo concorre um contra o outro. Ele é avaliado por si próprio. E dentro de uma tabela de pontuação quanto a sabor, odor e outros quesitos de sensibilidade, ele vai receber, cada concorrente vai receber um feedback dos jurados para ele melhorar o seu processo, o seu produto. Após os resultados, os vencedores vão poder usar as medalhas recebidas como selo na embalagem dos produtos. A expectativa é que o evento aconteça de dois em dois anos no Paraná. E o Paraná criou, até foi no ano passado, a chamada Rota do Queijo, para valorizar as propriedades com visitas turísticas e também para valorizar os produtos. Nós temos exemplos muito importantes. A região dos Campos Gerais, a região de Wittemarsum, a região de Castro, Araputi, são todas as regiões, Carambeí, também regiões que têm essa tradição vindo com as imigrações holandesa e alemã. O Corpo de Bombeiros comemora a redução de 5% no número de acidentes de trânsito no Paraná. A prevenção dá resultado e salva vidas. Segundo a porta-voz do Corpo de Bombeiros no Paraná, a campanha do Maio Amarelo completa a mensagem que a melhor entrega é voltar para casa. Somente neste ano, foram mais de 6 mil acidentes envolvendo motocicletas. Mesmo assim, as ocorrências diminuíram em relação ao ano passado. O motociclista não tem proteção, ele só tem o capacete para protegê-lo. Então ele acaba tendo, não tem proteção no corpo, podendo ser mais grave ou até fatal. O foco é que os condutores tenham atitudes preventivas no trânsito, evitando acidentes. No ano passado, aqui no Paraná, ocorreram mais de 9 mil atendimentos envolvendo motocicletas, entre colisões e quedas de moto. Só aqui em Curitiba, foram 1.700 motociclistas que sofreram acidentes nesse mesmo período. Pensando em focar nos motociclistas, a instituição promoveu a ação de distribuição de aproximadamente 2 mil adesivos nos sinaleiros da cidade. O Corpo de Bombeiros ainda ressalta que é importante que a campanha é para todos os condutores, pedestres, ciclistas e envolvidos nesse cenário. E que cada um possa se lembrar das boas condutas aplicáveis no dia a dia, ajudando a evitar acidentes e contribuindo para um trânsito mais seguro para todos em qualquer situação. A parte preventiva, ela sempre não é apenas a conscientização, ela sempre tem que envolver a parte legal junto, podendo ser multa, dependendo da situação, prisão, sempre é importante porque às vezes tem pessoas que na conversa não vão conseguir mudar a conduta. E às vezes quando é obrigatório, quando ele sente no bolso, quando ele sente ali que existe algum tipo de coação, caso existe uma exigência e vai ter uma ação diferente ali sendo tomada, ele muda a conduta por medo, mas pelo menos isso vai ser bom para o coletivo. E muito sério, a precipitação. Veja nesse acidente que nós já mostramos hoje, aí está um exemplo claríssimo. A pessoa vem de uma hora para outra, tenta mudar de pista, perde o controle, vai de encontro ao caminhão, está aí o caso, e morre na hora o motorista do carro. Felizmente o do caminhão acabou escapando. O que é isso? A pessoa começa a abusar, começa a se sentir dona da estrada, começa a se divertir como se fosse um videogame. Resultado, a pessoa vai parar no cemitério. Então esse tipo de campanha tem que ser radical, tem que ser contínua para salvar vidas. Boa noite para você.